Oi gente, eu tô no ganchinho de gente, eu tô no SIC Eu tô na área infantil de brincar né, e é até 12 anos Olha lá, olha lá gente, é até 12 anos Então eu tô aqui, nesse brinquedo aqui que tem um monte de quadra, um triângulo Eu tô desenhando aí, eu vou pra piscina de bolinha Deixa eu... Vou botar só aqui, vou botar só aqui, vou botar só aqui no rabo, dentro da folinha E se eu perder só lá, eu vou fazer Nossa, cheio de bolinha Pega um monte de rabo em cima Eu vou esconder só aqui E aí, eu vou botar só aqui E aí, eu vou botar só aqui, eu vou botar só aqui